E aí, gente? Vamos falar sobre transporte público aqui em Portugal. Meu nome é Rico Carvalho e a ouvida de hoje é sobre o transporte público em Portugal. É caro o transporte público? Não. Deite em mão, já vou dizendo que não. Aqui tem um passe. Em Recife, o demorável se chama Raven. Na sua cidade se chama o quê? Deixa nos comentários, eu quero saber. Gente, aqui tem um passe que você pode usar no metro, que é metro, no comboio, que é um ônibus aí, que se chama comboio. Também tem o transporte, carrilhas, que é o barco, porque tem cidades que é depois do rio. Então, a pessoa pode usar também esse passe. Então, esse passe tem um custo mensal, mensal apenas de 40 euros. 40 euros você pode ir para cima e para baixo. Então, qualquer lugar que você for, quantas vezes você for no dia, vocês vão pagar apenas 40 euros. Então, muita gente faz esse passe porque compensa mais você alugar um apartamento, ou um quarto mais longe do centro, que é mais caro, e pagar os 40 anos do passe. Compensar mais para algumas pessoas, entendeu? Eu não fiz esse passe ainda. Faz um mês que eu estou aqui. Eu não fiz esse passe ainda. Por quê? Trabalho a 15 minutos do rosto que eu estou hospedado e 10 minutos da academia. Então, eu faço tudo andando. Porque, realmente, tudo aqui, como aqui é pequeno, tudo é perto. Não precisa de você pegar metrômetro, essas coisas, tudo é perto. Mas, assim, quem mora longe, é um pouquinho distante, tem essa opção. Compra esse passe, 40 euros por mês, e está suave. Você só vai pagar isso, entendeu? Porque a empresa aqui não dá passagem para vocês. Ela dá o salário. Então, vocês que se virem, quero nem saber. E é sobre isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo para vocês. Até mais. Até o próximo vídeo. Se vocês querem algum vídeo específico, deixem aqui nos comentários o que eu estarei fazendo para vocês. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer vídeo, conteúdos para vocês. Massa, massa, massa. Eu vou estar mostrando também toda Portugal, toda cidade que eu vou, todo parceiro que eu for na minha folga, minha rotina de trabalho. Tem no meu Instagram, Rico Carvalho. É só você acessar aqui. Muito obrigado, gente.